Alô, São Paulo! Olha só essa dica super divertida para o mês da criança. De onde vem o dinheiro? Uma aventura musical. Estamos em cartaz no Teatro Tuca Arena. Curtíssima temporada até 22 de outubro, sábados e domingos, às 16h. Ingressos à venda no site da Simpla ou na bilheteria do teatro. Então vem com a gente descobrir... De onde vem o dinheiro? Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Nubank. Realização WB Produções. Legenda Adriana Zanotto